Playboy, raqueiro, playboy, raqueiro De dia de carralo e chapéu de fazendeiro Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy De noite tem paredão e tem mulher virando zói Bota na pegada do vaqueiro papai Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy Eu toco os paredões A mulherada me acompanha na fazenda ou na balada A minha caminhonete anda cheia de rapariga E quem quiser me siga que eu não tô valendo nada E pra minha galera, vou desço uísque e gelo Vou bota pra adorar, vai rolar o desmanteiro Encosta o paredão na porta do coteiro Abra a mala, solta o som que chegou playboy, raqueiro Playboy, raqueiro, playboy, raqueiro De dia de carralo e chapéu de fazendeiro Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy De noite tem paredão e tem mulher virando zói Playboy, vaqueiro, playboy, vaqueiro De dia de carralo e chapéu de fazendeiro Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy De noite tem paredão e tem mulher virando zói Vai, vai, vai Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy A mulherada me acompanha na fazenda ou na balada A minha caminhonete anda chegue rapariga E quem quiser me siga que eu não tô valendo nada E pra minha galera vou desço o uísque e gelo Vou bota pra torar, vai rolar o desmantelo Encosto o paredão na porta do ponteiro Abra a mala, solta o som que chegou playboy raqueiro Playboy, vaqueiro, playboy, vaqueiro De dia de cavalo, de chapéu, de fazendeiro Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy De noite tem paredão e tem mulher virando zói Playboy, vaqueiro, playboy, vaqueiro De dia tá de cavalo e chapéu de fazendeiro Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy De noite tem paredão e tem mulher virando zói Playboy, vaqueiro, playboy, vaqueiro De dia tá de cavalo e tem chapéu de fazendeiro Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy De noite tem paredão e tem mulher virando zói Playboy, vaqueiro, playboy, vaqueiro De noite tá de cavalo e tem chapéu de fazendeiro Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy De noite tem paredão e tem mulher virando zói Vai, vai, vai Raqueiro Playboy, Raqueiro Playboy Hoje te regue, te farra boa Hoje eu vou dar um perdido na patroa Ela não sabe, nem imagina No paredão eu sou o raqueiro das meninas Vai, vai, bota pra descer na pegada do raqueiro papai Raqueiro Playboy Só as top vão chegando, o clima tá esquentando O CD do raqueirão, alegria, curtição Hoje tem balada boa, cerveja mulherada Tô liso igual Neymar, vou dar uma escapada Com o bodinho do paredão, a mina vai até o chão Moça-flor já confirmou, Black White já chegou Caminhão, maninho, motos e o caminhão pra cada um pegou Hoje tem regue, tem farra boa Hoje eu vou dar um perdido na patroa Ela não sabe, nem imagina No paredão solta eu e as meninas Hoje tem regue, tem farra boa Hoje eu vou dar um perdido na patroa Ela não sabe, nem imagina No paredão eu sou o raqueiro das meninas Vai, vai, bota na pegada do raqueiro papai Isso é raqueiro Playboy Meu parceiro Tiago do Paredão também não fica atrás não, viu papai Só as top vão chegando, o clima tá esquentando O CD do raqueirão, alegria, curtição Tem balada boa, tem cerveja mulherada Tô liso igual mimar Vou dar uma escapada com o bode do paredão A mina vai até o chão Moça-flor já confirmou, Black White já chegou Caminhão, maninho, motos e o caminhão pra cada um pegou Hoje tem regue, tem farra boa Hoje eu vou dar um perdido na patroa Ela não sabe, nem imagina No paredão eu que comando as meninas Hoje tem regue, tem farra boa Hoje eu vou dar um perdido na patroa Ela não sabe, nem imagina No paredão eu sou o raqueiro das meninas Hoje tem regue, tem farra boa Hoje eu vou dar um perdido na patroa Ela não sabe, nem imagina No paredão eu sou o raqueiro das meninas Hoje tem regue, tem farra boa Hoje eu vou dar um perdido na patroa E ela não sabe, nem imagina No paredão eu sou o vaqueiro das meninas Vai, 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 vai Um abraço a toda minha galera dos paredões E do meu norte, nordeste, tamo junto Tocando o raqueiro, meu boy E curva, e curva, vai Casado, liberado, casado, liberado Bora beber, rapariga, que hoje eu tô largado Casado, liberado, casado, liberado Bora beber, beijar na boca, que hoje eu tô largado Bota é na pegada do vaqueiro, papai É o topo dos paredões Vem na pegada, vai A mulher viajou, isso é seu celular Aí deu ruim pra ela, não tem como ratrear Aí deu bom pra mim, que eu vou aproveitar Já avisei nos grupos, é sofá organizada Meu nome já aparece em toda lista de balada É tudo organizado É isso ter um bem casado Casado, liberado, casado, liberado Bora beber, beijar na boca, que hoje eu tô largado Casado, liberado, casado, liberado Bora beber, beijar na boca, que hoje eu tô largado Beijar na boca pode, tomar cachaça pode Só não pode postar foto, se não tô lascado Casado, liberado, casado, liberado Bora beber, beijar na boca, que hoje eu tô largado Casado, liberado, casado, liberado Bora beber, rapariga, que hoje eu tô largado A mulher viajou, esqueceu o celular Aí deu ruim pra ela, não tem como ratrear Aí deu bom pra mim, que eu vou aproveitar Já avisei nos grupos, é sofá organizada Meu nome já aparece em toda lista de balada Tá tudo liberado Nem solteiro, nem casado Casado, liberado, casado, liberado Bora beber, beijar na boca, que hoje eu tô largado Casado, liberado, casado, liberado Bora beber, rapariga, que hoje eu tô largado Beijar na boca pode, tomar cachaça pode Só não pode postar foto, se não tô lascado Casado, liberado, casado, liberado Bora beber, rapariga, que hoje eu tô largado Casado, liberado, casado, liberado Bora beber, rapariga, que hoje eu tô largado Casado, liberado, casado, liberado Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro canta, vai Casado, liberado, casado, liberado Bora beber, rapariga, que hoje eu tô largado Esse menino, bota na pegada do raquete o flamor Vai, vai, vai Alô, cunha do paredão e empurra que é sucesso, papai Eu tô ficando bom, eu tô é mais gostoso Que até a minha ex tá pagando o pau de novo Eu tô ficando bom, eu tô é mais gostoso Que até a minha ex quer me pegar de novo Vai, 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 vai Isso é vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy É o top dos faredores de endo, bora minha batera Fim de relacionamento ela me deixou Passei por maus momentos que complicou Dei a rota por cima e tudo mudou Olha aqui na academia, só dá eu Em festas e baladas, só dá eu Eu tô colado em tudo, ocupando bem meu tempo Se ela encontrar, não tomo conhecimento Eu tô passando Sinta só o vento Eu tô ficando bom, eu tô é mais gostoso Que até a minha ex tá pagando o pau de novo Eu tô ficando bom, eu tô é mais gostoso Que até a minha ex quer me pegar de novo Olha aqui, eu tô ficando bom Eu tô é mais gostoso Que até a minha ex tá pagando o pau de novo Eu tô ficando bom, eu tô é mais gostoso Que até a minha ex quer me pegar de novo Vou tá na pegada do vaqueiro, só o guete Isso é vaqueiro, playboy Se joga E na academia, só dá eu Nas festas e baladas, só dá eu Eu tô colado em tudo, ocupando bem meu tempo Se ela me encontrar, nem tomo conhecimento Eu tô passando Sinta só o vento Eu tô ficando bom, eu tô é mais gostoso Que até a minha ex tá pagando o pau de novo Eu tô ficando bom, eu tô é mais gostoso Que até a minha ex quer me pegar de novo Eu tô ficando bom, eu tô é mais gostoso Que até a minha ex tá pagando o pau de novo Eu tô ficando bom, eu tô é mais gostoso Que até a minha ex quer me pegar de novo Eu tô ficando bom, eu tô é mais gostoso Que até a minha ex tá pagando o pau de novo Olha que eu tô ficando bom, eu tô é mais gostoso Que até a minha ex quer me pegar de novo Valeu vaqueiro playboy, o top dos paredões Valeu meu parceiro, só o lugar de brigar Tão no carinho, tamo junto meu vaqueiro Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva a ti Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva a ti Vai, vai, vai Ok, agora meu vaqueiro Zé, galera presente ali Nenheiro me fala que você tava aí prontando Por aí ficando, toda noite sai pra curtir Mal terminamos e você nem deu um tempo Já tá é bebendo, não teve respeito por mim É que doa atenção, agora tira a onda Mostra que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim, fama de corno otário Vai! Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva a ti Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva a ti Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva a ti Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva a ti Bota na pegada do raqueiro E ser vagano pro boy E é pra tocar no paludão Na pegada do negão E quero me falar que você tava aí prontando Por aí ficando, toda noite sai pra curtir Mal terminamos e você nem deu um tempo Já tava bebendo, não teve respeito por mim Sei que sua intenção agora tira a onda Mas tá que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim fama de corno otário Chama, vai! Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva a ti Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Tô nem aí, vai! Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva a ti Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Ela tá boa, boa é de tomar vergonha Ela tá bem rarando e sofrendo de comer capim Tá top, tá top, tá top, tá top Tapando qualquer coisa só pra esquecer de mim Bota na pegada do raqueiro, playboy Vai, vai, paredão demolidor também tocando nosso som Vai Ouvi-me comentando que a gente brigou Depois terminou e você nem ligou Será? Se sentindo a boa, fala que tá bem Pra aumentar o ibope só quer ser a top Então por quê, por quê? Tá bebendo tanto, chorando pelos cantos Chifrando os barrancos Ela tá boa, boa é de tomar vergonha Ela tá bem chorando e sofrendo de comer capim Tá top, tá top, tá top, tá top Tapando qualquer coisa só pra esquecer de mim Ela tá boa, boa é de tomar vergonha Ela tá bem chorando e sofrendo de comer capim Tá top, tá top, tá top, tá top Tapando qualquer coisa só pra esquecer de mim Bota na pegada do raqueiro Isso é raqueiro, playboy Paredão, joga, som, galera de Kite Té também tocando nosso CD Livre comentando que a gente brigou Depois terminou e você nem ligou Será? Se sentindo a boa, fala que tá bem Pra aumentar o ibope só quer ser a top Então por quê, por quê? Tá bebendo tanto, chorando pelos cantos Chifrando os barrancos Ela tá boa, boa é de tomar vergonha Ela tá bem chorando e sofrendo de comer capim Tá top, tá top, tá top, tá top Tapando qualquer coisa só pra esquecer Ela tá boa, boa é de tomar vergonha Ela tá bem chorando e sofrendo de comer capim Tá top, tá top, tá top, tá top Tapando qualquer coisa só pra esquecer de mim Ela tá boa, boa é de tomar vergonha Ela tá bem chorando e sofrendo de comer capim Tá top, tá top, tá top, tá top Tocando qualquer coisa só pra esquecer Ela tá boa, boa de tomar vergonha Ela tá bem chorando e sofrendo de comer capim Tá top, tá top, tá top, tá top Tocando qualquer coisa só pra esquecer de mim Olha, nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a raquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a raquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a raquejada, depois ela Vai, 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 vai Olha, nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pô, e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Joga no solinho do vaqueiro, o plebó Bora meu vaqueiro Zé, bora CC Bora meu vaqueiro Bia também tá na área Vai, vai Isso aqui é vaqueiro, o plebó e o top dos paredões, menino Paredão evoluiu, chupou na macarrão Olha, chegou o fim de semana, vou pra vaquejada E a mulherada e rapariga Chego na festa com meu paredão tocando E a menina balançando o bumbum pra provocar Provoca danada, provoca danadinha Agora desce bem gostoso, balançando a fundinha Hoje já é madrugada, bebendo uísque-vilha Agora vou com as meninas lá pra porta do budeiro Eu sou raparigueiro, sou raparigueiro Agora vou tomar cachaça lá na porta do budeiro Sou raparigueiro, eu sou raparigueiro A mulherada já tá doida e vai rolar o desmanteiro Vai, vai Paredão jovaço, empurra que é sucesso Chama, vai Olha, chegou o fim de semana, vou pra vaquejada E a mulherada, e rapariga Chego na festa com meu paredão tocando E as menina balançando o bumbum pra provocar Provoca danada, provoca danadinha E agora desce bem, eu sou subalançando a bundinha Já é madrugada, nós bebendo o esquiviro Agora vou com as menina lá pra porta do pudeiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro Agora vou tomar cachaça lá na porta do pudeiro Sou raparigueiro, eu sou raparigueiro A mulherada já tá doida, vai rolar o desmanteiro Sou raparigueiro, vai Sou raparigueiro, agora vou tomar cachaça lá na porta do pudeiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro Mulherada já tá doida, vai rolar o desmanteiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro Agora vou tomar cachaça lá na porta do pudeiro Sou raparigueiro, eu sou raparigueiro A mulherada já tá doida, vai rolar o desmanteiro Vai, vai, vai Tem pareia não, menino Vaqueiro, playboy É o top dos paredões Vai, vai, vai Bota pra descer, menino É o top dos paredões Olha que eu tô ficando rico, eu tô ficando milionário E o meu pai é empresário O empreendimento é legalizado E o Alvara tá liberado Eu pra assinar contato, eu tenho teste da cadeira Porque eu e papai não é de brincadeira Eu fiz um bom negócio, mamãe não me leve a mal A matriz já estourou, eu vou abrir a filial No cabaré do papai, vai, vai, vai Olha mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai No cabaré do papai, no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai No cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai No cabaré do papai, no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai Vai, vai, vai Top dos faredões, menino Vambora Olha que eu tô ficando rico, eu tô ficando milionário E o meu pai é empresário, o empreendimento é legalizado E o avara tá liberado pra assinar contato Vou ter um teste da cadeira, porque eu e papai não é de brincadeira Eu fiz um bom negócio, mamãe não me leva mal A parte já estourou, eu vou abrir a filial Cabaré do papai, do cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai, no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai, no cabaré do papai Olha, mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai, no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai Cabaré de papai, quem manda somos nós, menino Chama, vai, bota na pegada do roqueiro perói Vai, vai, manda um abraço carinhoso à galera do mais burrite Nossos compositores, história da urbora Agora foi que eu vi que a porra ficou sem a de virote na minha porta Toda essa galera, as mina da faculdade, os brodes do paredão Até o dono do bar veio de copo na mão Eu tô igual Dom Pedro, não sei se vou ou fico, mas se é pro bem da farra Pra minha galera dou um grito Oh, o solteirão voltou Vai, vai, solteirão voltou O solteirão voltou Oh, o solteirão voltou O solteirão voltou O solteirão voltou Bota na pegada do roqueiro perói Chama, chama, vai, bota na pegada do roqueiro perói Com a galera massa dessa aí só dá pra ficar solteiro papai Vai, vai, bota na pegada do roqueiro perói Agora foi que eu vi que a porra ficou sem a de virote na minha porta Toda essa galera, as mina da faculdade e o brode do paredão Até o dono do bar veio de copo na mão Eu tô igual Dom Pedro, não sei se vou ou fico, mas se é pro bem da farra Pra minha galera dou um grito Oh, o solteirão voltou Chama, vai, o solteirão voltou O solteirão chegou É pra comer cachaça, vai, vai, vai Oh, o solteirão voltou O solteirão voltou O vaqueiro voltou Bota baixo, bota abaixo, vai Oh, o solteirão voltou O solteirão voltou O vaqueiro vem chegou Chama, vai, chama Oh, o solteirão voltou Vai, o solteirão voltou O solteirão voltou Bota na pegada do vaqueiro perói Vai, vai Abraça minha galera do forro, do sítio, presente aí Alô, dono do bar Puxa em uma moda E hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Bota na pegada do raqueiro, papai Chama aí, vai, vai Isso é raqueiro, playboy O golpe dos padeirões Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Vê se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Vai! Alô, dono do bar Puxa em uma moda Eu desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Bota na pegada do raqueiro E o raqueiro vai se embriagar Leva a cana do playboy A malata troca no carro lá fora Se ficou a casa só quer a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Hoje eu acordei de madrugada Ouvindo o vento na sacada e o coração Vazio Que frio Mas se você Só a parede não separa do nosso Quarto da sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse Que prefiro estar só no frio da madrugada Do que sentir o abraço da pessoa amada Cansei dos seus castigos com meu sentimento Vai! A malata pronta no carro lá fora Se ficou a casa só quer a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A malata pronta no carro lá fora Vê se ficou a casa só quer a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Vai! Bota na pegada do raqueiro papai Esse é o raqueiro plebó E eu tô caindo no paredão Hoje eu acordei de madrugada Ouvindo o vento na sacada e o coração Vazio Que frio Mas se você Só a parede não separa do nosso No quarto da sala e você não tá nem aí Vai! Eu não consigo entender Que amor é esse Que prefiro estar só no frio da madrugada Do que sentir o abraço da pessoa amada Cansei dos seus castigos com meu sentimento Vai! A malata pronta no carro lá fora Vê se ficou a casa só quer a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A malata pronta no carro lá fora Vê se ficou a casa só quer a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Vai! Uh! Vai! 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 Isso é raqueiro plebó E é pra tocar no paredão Uh! Uh! Bora minha raqueira Vamos comer cachaça aí Uh! 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 Uh!